E esse é o Pajé Conecta Geek, onde a Pajé reúne vários personagens aqui, ó. Inclusive vai ter premiação pra melhor roupa, pro melhor cosplay de hoje. Quem que será que é, hein, gente? Ó, temos vários personagens. Você é o melhor? Quem é você? Sou o Negan. Negan, ó o bastão do Negan, ó. Caramba! E aí o pessoal vai circular pelas lojas, vão passear, vai ter premiação pro primeiro, o segundo, o terceiro lugar e você acompanha tudo comigo. Bora pro Pajé Conecta Geek 2022. E por aqui a festa tá rolando, ó, os cosplays estão passeando, andando pelas lojas, conversando com os clientes. E é assim, Pajé Conecta Geek, sucesso, gente! Percebeu, né? Vários personagens passeando pelo shopping. Olha eles aí, ó, passeando pelas lojas, tirando foto com o público. E é pra isso que o Pajé Conecta existe. Pra unir as pessoas, fazer os personagens passear, tirar foto com o público, se apresentar e tem premiação também. Tá vendo os personagens? Eles capricharam, então eles merecem o prêmio. O primeiro lugar vai levar 1.300 reais pra casa. Olha quantos personagens! Comenta aí o vídeo, qual o seu preferido? O primeiro pode se apresentar! Muito bem, aplausos pra ele! A segunda já chegou! Ó! Terceira cosplayer! Acha um fantasma, acha, acha um fantasma! O fantasma está entre nós! Achou! Achou! Vem, Pikachu! Vem, Pikachu! Do Pantera Negra, diretamente... É a Harley! Então vem a Harley! É a Harley! Aê! 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 Muito bem! Diretamente de Trainer Thing! Aê! 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 da performance. Se eu falar que fazia vai ser muita mentira. Aplausos pra ele. Vai, gente. Tadinho. Tadinho. Obrigado pelos aplausos. Obrigado, obrigado. Harry Potter! Vai cair também. Expecto Patrona! Oh, olha ela! Muito bem! Agora vem o irmão dela. É o Loki! Agora diretamente de Star Wars, Darth Vader. Batman! Batman! Nígan! Stay away from those bad things I'm drunk Ai, o Nígan! Gostou de algum? Comenta, a gente quer saber. E essa foi mais uma edição do Pajé Conecta Geek. Vem conhecer o próximo, você vai adorar. Tchau, 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 tchau.